A paróquia espiritual das igrejas domésticas, seja bem-vindo, seja bem-vinda meu irmão, minha irmã, para a nossa oração da tarde, liturgia das horas do apocalipse nós estamos agora então na hora média paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica e também da liturgia das horas do apocalipse lembrando de novo, olha aí o livro 7 que é exatamente o livro do mês de junho agora vai ser colocado o livro de maio no correio mas temos aí o livro de junho já em reserva então não esqueça aí, complete a coleção quando chegar aí em novembro está tudo terminado já foi um ano, terá sido um ano de liturgia das horas aí todo mês a gente aí fazendo a coleção aquela correria, sofrido mas de qualquer forma vai dar certo e vai ser muito bom e aí partir aí do novo advento eu vou falar, pega o livro 1 do advento pronto, acabou, você está aí com a coleção na prateleira vai poder rezar o ano inteiro conhecendo a palavra do Senhor tendo as orações especiais para os dias especiais e especialmente conhecendo mais a vontade do Senhor para a nossa vida quem é Deus, o que Ele quer de nós para quem nós fomos criados tudo isso você descobre na liturgia das horas do apocalipse nessa coleção maravilhosa são 13, na verdade 14 volumes são 14 volumes, um de oração diária que é esse fininho aqui o de orações diárias, iniciais e finais esse fininho e depois um livro por mês e um livro extra especialmente dedicado à Semana Santa ao Tempo Pascal então é um material que vale a pena você ter na sua casa material que você precisa para a sua espiritualidade e aí você vai conhecer então a palavra do Senhor mas não qualquer tradução não qualquer tradução a Bíblia do século XVIII aquela que é a original é a tradução justamente da Vulgata em latim para o português de Portugal do século XVIII devidamente revisado para que você possa ler assim com mais facilidade então é uma coleção que vale a pena para a sua espiritualidade para a sua oração para a santificação das horas bom? então vamos iniciar assim tem gente que às vezes está assistindo aqui na primeira vez, não assistiu ainda não conhece o canal onde é que você adquire? na loja Sagrada Face www.lojasagradaface.com.br você adquire a coleção inteira aí de todos os volumes justamente até pode adquirir um no mês outro no outro enfim para que você possa então fazer a sua coleção e rezar com a gente o ano inteiro vamos iniciar nossas orações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia porque aquele que merecestes trazer em vosso seio, aleluia ressuscitou como disse, aleluia rogai a Deus por nós, aleluia exultai, alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia oremos, ó Deus que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, Senhor Nosso concedem-nos, vos suplicamos que por sua Mãe, a Virgem Maria alcancemos as alegrias da vida eterna por Cristo, Senhor Nosso Amém Oração das três Avemarias aí a gente pula o Ângelos pedindo a Nossa Senhora a graça de não cairmos em pecado mortal e que ela nos assista na hora da nossa morte do nosso julgamento Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém oração a São José ó glorioso São José protegei-me das insídias do mal protegei-me a casa e minha família abençoai e protegei a minha igreja doméstica a fim de que possa dar frutos para o reino de Deus ajudai-me na minha conversão me preparando para a volta de Jesus como meu diretor espiritual orientai-me e corrigi-me na estrada estreita da salvação Amém oração a Sagrada Face Selo Divino eu te saúdo te adoro e te amo ó face adorável do meu amado Jesus como nobre selo da divindade entregando completamente minha alma para ti eu humildemente imploro para que vós cele este selo sobre todos nós para que a imagem de Deus possa mais uma vez ser reproduzida por sua impressão em nossas almas Amém Sagrado Coração de Jesus tem de piedade de nós bendito seja o nome de Deus Amém meu Deus eu creio adoro espero e vos amo peço-vos perdão pelos que não creem não adoram não esperam e não vos amam meu Deus eu creio adoro espero e vos amo peço-vos perdão pelos que não creem não adoram não esperam e não vos amam meu Deus eu creio adoro espero e vos amo peço-vos perdão pelos que não creem não adoram não esperam e não vos amam Pai nosso das almas do purgatório Pai nosso que estáis no céu eu vou lhe peço ó Pai eterno que perdoeis as almas do purgatório por não vos terem amado nem rendido toda honra que vos é devida a vós seu Senhor e Pai que só por pura graça as adotastes como filhas e elas no entanto por causa de seus pecados vos expulsaram de seu coração onde desejáveis sempre habitar em reparação desses pecados por elas cometidos eu vos ofereço todo amor e toda veneração que o vosso filho feito homem vos testemunhou ao longo de toda sua vida terrestre e eu vos ofereço todas as ações de penitência e de satisfação pelas quais ele apagou e expiou os pecados dos homens santificados seja o vosso nome eu vos suplico ó eterno Pai que perdoeis as almas do purgatório por não terem honrado dignamente o vosso santo nome por terem no pronunciado frequentemente em vão e terem se tornado pela sua vida de pecado indignas do nome de cristão em reparação desses pecados por elas cometidos eu vos ofereço toda a honra que o vosso filho bem amado rendeu ao vosso nome por suas palavras e obras ao longo de toda sua vida terrestre venha a nós o vosso reino eu vos rogo ó eterno Pai perdoar as almas do purgatório por não terem sempre procurado nem desejado o vosso reino com bastante zelo este reino que é o único lugar onde reina o verdadeiro repouso e a eterna paz em reparação desta indiferença em praticar o bem eu vos ofereço o santíssimo desejo com o qual o vosso filho desejou que também elas fossem as herdeiras do seu reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu eu vos rogo ó eterno Pai que perdoeis as almas do purgatório por não terem submetido a sua vontade própria a vossa nem terem procurado fazer a vossa vontade acima de todas as coisas em reparação dessa desobediência eu vos ofereço a perfeita conformidade do coração pleno de amor do vosso divino filho com a vossa santa vontade e a submissão que vos testemunhou obedecendo-vos até a morte de cruz o pão nosso de cada dia nos dai hoje eu vos rogo ó eterno Pai perdoar as almas do purgatório por não terem recebido a sagrada comunhão com bastante desejo por terem na frequentemente recebido sem recolhimento e sem amor até mesmo indignamente e ainda terem negligenciado em recebê-la em reparação de todos esses pecados eu vos ofereço a iminente santidade e o grande recolhimento de nosso Senhor Jesus Cristo assim como o ardente amor com que ele nos fez este incomparável dom perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido eu vos rogo ó eterno Pai perdoar as almas do purgatório de terem se tornado culpadas sucumbindo aos pecados mortais e por não terem querido nem amar nem perdoar a seus inimigos em reparação desses pecados eu vos ofereço a oração cheia de amor que na cruz o vosso divino filho vos dirigiu em favor de seus inimigos não nos deixeis cair em tentação eu vos rogo ó eterno Pai perdoar as almas do purgatório por não terem frequentemente resistido às tentações e às paixões e seguido o inimigo de todo bem e de terem se abandonado as concupiscências da carne em reparação de todos esses pecados em suas múltiplas formas dos quais se tornaram culpadas eu vos ofereço a gloriosa vitória que nosso Senhor Jesus Cristo obteve sobre o mundo assim como a sua santíssima vida seu trabalho e suas penas seu sofrimento e morte crudelíssima mas livrai-nos do mal e de todos os castigos em virtude dos méritos de vosso filho bem amado e conduzi-nos assim como as almas do purgatório ao vosso reino de glória que sois vós mesmo amém oração de Santa Gema Galgania Jesus eis-me aos vossos santíssimos pés ó Jesus para manifestar-vos a cada momento o meu reconhecimento e a minha gratidão por tantos e contínuos favores que me tem desfeito e que ainda quereis dar-me quantas vezes vos invoquei ó Jesus e sempre me atendestes recorri muitas vezes a vós e me consolastes como posso corresponder-vos ó Jesus agradeço-vos mas peço-vos mais uma graça ó meu Deus se for do vosso agrado peço as graças que você precisa do Senhor com muita fé e muita confiança em Jesus e que você precisa Se não fosses onipotente, não vos faria esse pedido. Ó Jesus, tende piedade de mim, faça-se em tudo a vossa santíssima vontade. Pai nosso que estáis no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bom, meus irmãos. Vamos para a hora média, então, para as leituras. Essas aqui são as orações iniciais, né? E agora as leituras estão na página 156. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Governante poderoso, verdadeiro Deus, dispões com harmonia. Da aurora nos conduzes ao sol do meio-dia. Em lâmpada se mude o fogo das paixões. Aos corpos da saúde e paz aos corações. Escuta-nos, ó Pai, e tu, Filho, também. No Espírito reinai por todos os séculos. Amém. Antífona, espera no Senhor e faz o bem. Salmo 36, versículos 1 a 3. Não imitem aqueles que difamam, nem tenham inveja dos que praticam a iniquidade. Porque eles se secarão tão depressa como o feno. E eles murcharão com a mesma brevidade que a rama das ervas. Espera no Senhor e faz o bem. Então habitarás a terra e serás nutrido das suas riquezas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória no princípio, agora e sempre. Amém. Espera no Senhor e faz o bem. Meus irmãos e minhas irmãs, muitas vezes olhando os maus, a atitude dos maus, aquilo tudo começa a ficar tão assim, tão homogêneo, parece assim que virou normal. E de repente, algumas pessoas podem ser enganadas por essa falsa normalidade e acharem que aquilo que estava errado, na verdade, não está tão errado assim. E o próximo errado é achar que está certo e fazer igual. E outras vezes a gente pode olhar aí o sucesso dos iníquos, dos maus. Puxa vida, aquela pessoa consegue fazer tanta coisa, eu aqui sofrendo para fazer uma coisinha e ela fazendo coisonas. Coisonas e tudo isso o demônio usa como armas contra nós. Dá realmente a gente ser convencido que vale a pena ser mal, vale a pena ser iníquo. No entanto, não vale, não vale nenhuma pena, porque o que é que vale o inferno? Qual é o preço de estar no inferno? O sujeito fala assim, olha, eu vou para o inferno e se o demônio me der um preço muito bom, eu já estou lá. Quanto ele me paga? Qual é o preço? Quanto vale a sua alma? Vale mesmo a pena entregar a sua alma para aí os sofrimentos eternos, as penas eternas do inferno, por toda a eternidade, que não tem fim, por sinal? Será que realmente vale a pena, às vezes, tanta gente aí que tenta fazer acordo com o demônio para ter uma mulher ou um homem que está querendo muito, uma coisa passageira, ou uma riqueza, uma fama, tanta gente já vendeu sua alma por tão pouco? Diz aí a sabedoria popular que aquele que se vende vale menos do que o preço que foi comprado? Então a minha pergunta é, realmente, será que essa gente tem noção do que estão fazendo com a alma delas imortal, que não morre e vai ficar sofrendo no inferno para sempre, por talvez aí, sei lá, quantos anos aí de fama, fortuna, luxúria, 10, 20, 50 anos, 60, vai, que a pessoa viva bastante? Hum, tá, e depois? O que são 50, 60 anos? O que são 50, 60 anos perante a eternidade inteira? Milhões e milhões e milhões de anos e a eternidade estará só no começo. Então não vale a pena, obviamente não vale a pena. Portanto, não temos que de forma nenhuma imitar aqueles que difamam, aqueles que praticam a iniquidade, não ter inveja de ninguém, não. Não é só porque o outro faz errado que nós também podemos fazer errado. Bom, eles fazem errado, mas não são de Deus, nós somos de Deus. Mais que ser de Deus, nós somos ministros da igreja doméstica, isso muda tudo. Você não é uma pessoa igual aos outros, eu não estou querendo dizer que você é melhor, mas você é diferente. A grande verdade é, você é diferente. E o Senhor chamou você para ser dele. E se, em se, por um acaso, a pessoa resolveu do seu lado aí, gente que você conhece ser do diabo, bom, então aí a gente já pode considerar que a nossa sorte é melhor que a deles, porque afinal eles não quiseram ouvir o Senhor, nós quisemos. O Senhor nos chamou, nós dissemos sim. Então tá, vai para o inferno, estou te avisando, é isso que você quer, tem certeza? Boa viagem, boa viagem. Vai de primeira classe, segunda ou terceira classe? Ou vai de bicicleta? Porque é desse jeito. Tem hora que a gente tem que falar as verdades da vida para a pessoa, nem que seja com um certo humor para ver se a pessoa acorda. Porque simplesmente a pessoa está indo para o inferno e está achando que está tudo bem, ou acha que não existe inferno, vai nessa. Tem muita gente aí que achou que não existia inferno e agora tem certeza absoluta, só que é tarde demais, né? Porque agora está no inferno, foi avisado, mas não acreditou. Então deixe que os iníquos cometam as iniquidades deles. O anjo do Apocalipse diz exatamente isso. Iníquos, continuem na iniquidade. Ele não disse se convertam. O anjo do Apocalipse que está no livro do Apocalipse São João Evangelista, iníquos, continuem na sua iniquidade. Isso mesmo, continuem fazendo porque vocês já estão condenados. Agora, justos, continuem na sua justiça, na justiça de Deus. Você está entendendo a diferença? A diferença é exatamente essa. Então, meus irmãos e minhas irmãs, continuemos com o Senhor, fazendo a vontade do Senhor, mesmo quando diante dos olhos do mundo parecer aí a maior besteira. Falar assim, nossa, está levando prejuízo, como você é bobo. Você podia fazer tanta... Porque muitas vezes a lógica do mundo é uma lógica terrível. Ela leva você ao erro. Vai mostrando para você as vantagens que você vai receber e até isso está certo. Olha, legalmente você pode fazer. Por que não tomar essa atitude? É uma atitude legal. A lei te garante isso. Só que aí você fala assim, tá, a lei dos homens, mas e a lei de Deus? A lei de Deus é que interessa. A nossa salvação é a lei de Deus. Não importa que a lei dos homens permita, se a lei de Deus não permitir, eu não posso, eu não faço, não farei. Só isso. Porque eu obedeço a Deus, em primeiro lugar, aos homens, em segundo. Tá certo? Então, meus irmãos e minhas irmãs, fé, coragem, confiança em nosso Deus, confiança em nosso Senhor. Continuemos no caminho reto, esperando no Senhor e fazendo o bem. Não nos, assim, não vamos desistir. Não vamos, assim, nos impacientar. Porque o Senhor é assim. Às vezes você pede e já é atendido. Às vezes demora mais um tanto. E às vezes é por um triz. Esse negócio tá faltando um triz. Já contei a história de Santo Antão aqui, né? Faltando, assim, um pouquinho, assim, pra você realmente acabarem com você. E o Senhor vem e puxa você. Mas aí é de forma, assim, maravilhosa. E aí, então, meus irmãos, por isso nós temos que continuar confiando no Senhor. Agora, isso é exercitar a fé, exercitar a confiança no Senhor. E mais que tudo isso, mostrar ao Senhor que nós somos dignos da confiança que Ele colocou em nós primeiro. Ele está confiando em nós. Como assim a gente não confia nele? Ovado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre, o Senhor ovado. Evangelho, o Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a Vós, Senhor. São Marcos capítulo 4, versículos 30 a 34. Ainda dizia, A que coisa assemelharemos nós o reino de Deus? Ou com que parábola o compararemos? É como um grão de mostarda que, quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas depois de semeado, cresce e faz-se mais alto que todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de modo que as aves do céu podem vir pousar debaixo da sua sombra. E assim eles propunham a palavra com muitas parábolas, tais como estas, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E não eles falavam sem usar de parábolas, mas tudo explicavam depois, em particular, a seus discípulos. Palavra da salvação. Glória a Vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho... ...perdoem os nossos pecados. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs. Eu costumo dizer que se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, a gente estava feito, né? Mas então imaginemos justamente isso. A nossa fé é pequenininha, pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda. No entanto, se nós adubarmos, aguarmos a nossa fé com as águas da palavra do Senhor, adubarmos bem ali a nossa fé, justamente nós teremos então uma fé cada vez maior. É a hora que a semente germina, ela germina, ela cresce, ela fica imensa e dá frutos para o reino de Deus. Abrigando até os pássaros do Senhor que fazem anininhos. Então você percebe justamente isso, que a nossa fé precisa crescer mais e mais. Ela precisa ser forte mais e mais para dar muitos, muitos frutos para o reino de Deus. Você precisa então investir na sua fé, confiar mais no Senhor, ouvir mais a palavra de Deus e resistir ao demônio. Cada vez que você renuncia ao demônio, começam aquelas dúvidas, será que vai dar certo? Será que é isso mesmo? Olha, eu acredito que não dá certo, hein? Pensa bem, olha. Cada vez que acontece assim e você renuncia, eu renuncio a você, demônio, eu confio em Deus, vai e te nome de Deus da Virgem Maria, você dá testemunho da sua fé e você corta o assunto do demônio, que é ótimo cortar a tentação, e ainda por cima você fortifica a sua fé. Porque está ali aquela plantinha nascendo, já vem um demônio com o pezão, pisar, que isso? Não, não, não. Vai e te nome de Deus da Virgem Maria, não permita. Expulsa. Não permita. Aí a plantinha já está desse tamanho e vem o indivíduo lá com a tesoura. Não, não permita. Vai e te nome de Deus da Virgem Maria, renuncia a você. Se você permitir em pouco tempo o que era uma arvorezinha já desse tamanho e bonitinha, está cortada no chão secando, não pode. Então não dê confiança, não dê conversa para o demônio. Confie no Senhor. Faça que esse grão de mostarda que está aí no seu coração, ele brote, ele frutifique e vai dar frutos para o reino de Deus. É para isso que nós estamos aqui, gente. Não é para nós, entenda. Ninguém devia estar no mundo para si próprio. devia estar no mundo para servir a Deus e já mirando na vida eterna. Mas aí vem o mundo e toma a pessoa de tal forma, aquele monte de espinhos, da parábola do semeador, cai a plantinha ali e começa a brotar, mas os espinhos, que são as coisas do mundo, simplesmente sufocam e a plantinha morre. E a pessoa morre para a vida eterna. Simplesmente a alma da pessoa está morta para a vida eterna, ressecada, asfixiada pelas coisas do mundo. Ela já não pensa mais nada de Deus, ela só pensa coisas do mundo. É assim que as coisas são, o demônio tem essas armadilhas terríveis contra nós. Então vamos ficar de olho aberto, vamos manter os olhos no céu, buscar as coisas do alto, mas será acrescentado. Essa é a promessa de nosso Senhor. Busquemos servir ao Senhor, vivamos para o Senhor e não para nós. Busquemos fazer a vontade do Senhor na nossa vida, na nossa conversão, na nossa missão também. Dessa forma nós vamos ajudar muita gente, às vezes com palavras que você diz para quem está na internet ou está cruzando o seu caminho, mas outras vezes com orações, jejuns e penitências, orações de reparação, orações pela conversão dos pecadores, pelas almas do purgatório. Tudo isso você se torna um polo de ajuda espiritual para as pessoas. E as pessoas vão começar a vir atrás de você aí, Puxa vida, queria rezar lá com você, pode? Mas fala da igreja doméstica, divulga a igreja doméstica para as pessoas terem igreja doméstica em casa e rezarem em casa. Tudo isso é importante nesses tempos que nós estamos de desesperança. Eu vejo as pessoas cada vez mais tristes, as pessoas cada vez com o semblante mais carregado, preocupadas com o que vai acontecer. As pessoas vendo que está tudo desmoronando em volta e ficam assim absolutamente preocupadas e transtornadas. e você olha nos olhos de muitos, tem um olho vazio, um olhar cinzento, um olhar assim esvaziado, como se não tivesse mais vida. A vida está por um fio, mas é claro, a vida é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. A pessoa sem Deus é uma planta sem água, morre, murcha, desaparece, acabou. Não, tem que buscar aí as palavras de vida eterna, as águas que saciam a sede da alma, que são as palavras que o Senhor nos disse. Aí sim, para que a gente possa alimentar a nossa alma e ela então fique cada vez mais viva. Essa plantinha dentro do nosso coração aí, fique verdejante, cresça rápido e dê então frutos para o reino de Deus. É para isso que nós estamos aqui. Para isso, para servir ao Senhor. Nós não estamos aqui para nos servir ao Senhor e nem estamos aqui no mundo para aproveitar o mundão. Que legal, vão aproveitar a vida. Não é nada disso. Nós estamos aqui para semear, para acolhermos na vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre que seja louvado. Oração final. Ó Senhor, dai-nos força para terminar este dia cumprindo nossas tarefas na vossa amizade sob a proteção da Virgem Maria. Amém. O Senhor nos abençoe e nos livre de todo o mal e nos conduz à vida eterna. Amém. Bem, digamos ao Senhor, demos graças a Deus. Tudo bom, meus irmãos e minhas irmãs? Terminamos então a oração do meio-dia e agora então, seis horas, estaremos de volta com vocês ao vivo. Quinze horas tem o Terço da Misericórdia. E às seis da tarde, nós temos então a hora do Terço. Vamos conhecer mais sobre a Santa de hoje. Nós sempre rezamos essa oração tão bonita escrita por ela, né? Então hoje é dia de saber mais sobre Santa Gema Galgani, tá bom? Muito obrigado por estarem conosco. Continuem a oração conosco. Deus nos abençoe. Salve Maria Puríssima, paz e bem. Ó Senhor, fazei resplandecer a vossa face sobre nós. Ficai conosco, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Senhor. Amém.